Ao contrário do que muitos pensam, a lista de criminosos mais procurados pela Organização Internacional da Polícia Criminal, a Interpol, não é composta apenas por estadunidenses. Inclusive, para se ter uma ideia, ao todo 96 brasileiros estão presentes nessa listagem e dentre eles, 7 são de Goiás. Eu sou Gabriela Pinheiro, repórter do Portal 6 em Goiânia e trago neste vídeo quais são os goianos que estão entre os mais procurados pela Interpol. Os nomes dos foragidos foram divulgados na aba Aviso Vermelho, que é uma ferramenta de cooperação policial internacional que ajuda a buscar pessoas procuradas pela justiça para a extradição. Ao analisar a ficha e características dos foragidos goianos, o perfil traçado é de homens com idade entre 30 e 67 anos, oriundos, na maioria dos casos, de cidades de interior do estado. Um dos nomes presentes na listagem é o de Vanderberg Alvarez Faria Silva, também conhecido como Vandim de 30 anos. Natural de Aruanã, ele é suspeito de envolvimento no assassinato do advogado Hans Brasiel, ocorrido em fevereiro de 2020. Segundo as investigações, o crime teria sido encomendado por Adelúcio Lima de Melo e Vanderberg. A suspeita é de que a ação tenha sido motivada por uma desavença ocorrida pelo simples fato da vítima estará advogando para ex-cliente dos dois suspeitos. Outro nome presente na lista é o do napolino Emílio Teixeira Campos, de 53 anos. Ele é acusado de participar de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Federal, em meados de 2012, Emílio e os demais envolvidos utilizavam postos de combustível de Araguaína para realizar a prática de transbordo, que consiste na realização de vendas simuladas. Para além do napolino, acredita-se que a operação tenha contado com a participação de ao menos 10 pessoas. Natural de Uruaçu, Robson Cipriano Silva, de 58 anos, é mais um dos procurados pela Interpol. Isso porque o mesmo é suspeito de participar de roubo à mão armada, sequestro e cárcere privado. Outro goiano procurado é Rinivaldo Figueiredo Lima, de 52 anos. Ele é acusado de ter cometido crimes sexuais contra menores. Já o goianista Rafael Araújo Guimarães, de 33 anos, está na lista por ter envolvimento em uma tentativa de homicídio e lesão corporal grave. Seguindo a lista dos mais procurados da Interpol, temos Marlon Martins dos Santos, de 43 anos. Origem de Ipameri, o homem é suspeito de ter praticado abuso sexual contra menores de idade. Por fim, o último goiano presente na lista é Sebastião Caixeta de Castro, de 67 anos, que é procurado por invasão de residência, assalto e estupro. Gostou desse vídeo? Então nos siga aqui no YouTube e nas redes sociais para acompanhar esse e outros conteúdos. Até mais!